Eu até, eu fico meio triste, sabe? Que tipo, a galera tá odiando tanto assim o remake, cara, porque eu já falei pra vocês, eu tenho a teoria de que as pessoas estavam, as pessoas não jogaram, nunca jogaram Silent Hill E elas estavam esperando, ah, tipo Resident Evil, cara, é muito diferente, Silent Hill realmente é uma franquia que o combate não é dos melhores, gente, desculpa, o combate de Silent Hill, ele não é dos melhores, assim E aí acho que criou essa mística do, ah, como eu queria que Silent Hill voltasse, ah, eu odeio a Konami, nossa, como eu queria que voltasse Silent Hill Mas as pessoas não tinham jogado Silent Hill, sabe? Então elas só ouvem falar, é o famoso nunca vi nem comi, eu só ouço falar E aí quando agora tá voltando, elas esperavam no Resident Evil e elas receberam um Silent Hill Esse é o problema, é você criar expectativa numa coisa, uma expectativa irreal no bagulho Eu também acho, Ramon, que o Silent Hill 1 também merece um remake, eu queria muito um remake do 1 O 1 é meu favorito, né? Então não há implicância, mas o gráfico desse Silent Hill 3 PS2 tá melhor que Silent Hill 2 Remake Cara, com todo respeito, nem você acredita nisso Com todo respeito, cara, é implicância, desculpa, isso é implicância Cara, não tem como Não, não tem Isso aqui é um PS2, cara, isso aqui é um gráfico de PS2 Claramente O Silent Hill 2 Remake, ele pode não ser o jogo mais bonito do mundo Mas ele tá mais bonito do que um jogo de Play 2 Pelo amor de Deus Não era pra ser implicância, mas Mas é uma implicância, desculpa É uma hipérbole Não é nem uma implicância, é uma hipérbole E de novo, as pessoas, elas estão esperando Como se o Silent Hill 2 pudesse ser feito na R-Ending, gente Não tem, R-Ending é só da Capcom E a Capcom, ela estabeleceu um patamar altíssimo mesmo Não tem, R-Ending é só da Capcom